E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem, estamos de volta aqui com mais um vídeo de The King of Fighters Maximum Impact 2 e hoje nós vamos jogar com ele o único e o mais apelão de todos os personagens, Armor Half, né? Que é claramente uma cópia do Armor King aí, né? Mais ou menos dizendo, né? Bem, como vocês podem ver aqui, ele tem essa versão aqui que eu acho... eu não sei, não curti muito esse visual dele aqui eu prefiro mais esse visual aqui, Rambo dele, então é o que a gente vai acabar usando e lembrando, esse personagem não tem modo história, não vai ter final, então ele é apenas o modo arcade e pra completar os personagens Ikari Warrior só falta ele, né? Então, bora lá! Ok. Vamos lá. Não precisa nem traduzir aquilo ali, porque aquilo ali é um textinho genérico pra todo personagem que não tem história. Mas beleza, vamos ver como é que vai ser aqui, né? A vergatina do nosso amigo Halbert. Ok. 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 Acho que ele é o mesmo gameplay do Half normal, hein? Não sei. Deixa eu ver aqui rapidinho, né? Comando de list só pra gente ter uma noção de como é que joga com ele. Ahn... Tá, acho que é a mesma movie list pra ele. É, a mesma movie list. Gente, a única diferença é que ele tem uma armadura... É... Ele tem uma armadura realmente foderástica aqui, véi. Dois pra frente e chute? Interessante. Ahn... Ele tem alguns golpes diferentes, sim, cara. Ele tem alguns golpes diferentes, sim. Né? E se... Gung-ho Block Breaker, por exemplo. Guardian Style. Os dois golpes fracos e os dois golpes fortes. Interessante. Vamos ver como é que funciona isso. Esse Half não tem defesa, viu, gente? Esse Half não tem defesa, então ele é... Porque ele já tem armadura, já, né? Então eu não preciso me preocupar em defender, ó. Tá vendo, ó? Ah, pega, véi, né? Esse Half não tem defesa. Ele usa a armadura dele a favor. Mas tem personagens, né, que... Que podem quebrar ele. Eita, galera. De boa, de boa, de boa, de boa. Vamo lá. Acho que vai ser o gameplay mais fácil do jogo, cara. Porque ele é muito apelão, esse Half, cara. Né? Não tinha... É como se fosse você escolher o Rugal do 2002, velho. Tão apelão que o cara é, velho. Não posso conter minha fúria de sangue. Vai! Preste atenção! Meu sangue... Borbulha! Calma, garotinha! Calma, garotinha! É o droga. Tchau! Tchau, tchau, tchau! A tá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Só que tem conversa com o pessoal da Ikari. Só nesse tipo, com interação extra. Aí, ó. Tá, tá. Qual é esse novo visual seu? É, é novo? Pra mim parece ser a mesma coisa. Tá. Eu entendo, você tá parecendo um pouco diferente. Novo. Fale! O que é isso? Ele tem... nossa senhora! Ganga Roganatica Phantom, dois metal. Ah, ele tem a mesma coisa lá, tá? Ah, tá. Frente, frente, baixo o chutinho. Frente, frente, chute... Socão... Tá. Soco, soco, soco. Frente, soco, soco. Frente, soco, chute, chute. Tá. Mas ele dá essa provocação ainda quando ele faz o golpe, né? Frente! Cara, essa provocação aqui não é muito... Vamos, atenção. Fala! Desenvolvido. 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 Ganhador. 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 Caramba, bicho. Pois é, né? Não é... Como eu falei pra vocês, ele não tem modo história, então vai ser direto mesmo. Vai ser um dos capítulos mais rápido que a gente vai ter hoje. E aí o K-Dash aí? Agora eu tô doido. Agora eu tô bravo. Cara, você é um pé no saco. Quem é você, idiota? K-Dash é... Um ser humano muito educado, né, véi? Ele suga muito também, véi. Vocês podem ver aí, ó. Minha vida tá bem baixa, né? Ronda 2, combate! Toma, nas ideias! Cara, é muito fácil ganhar round com esse cara, véi. Cê é louco. Muito fácil ganhar round com esse half, cara. Cê é louco, mano. Bem, eu vou lá. É, eu vou lá. Toma, palhaço! Foi! Toma! Toma! Engraçado que isso faz... Não, não é isso. Engraçado que aquilo ali gasta barra de poder, cara. Interessante isso. Aquele gancho ali. Mas enfim... Acho que é a Louise agora? É a Louise agora. É a Louise agora. Eu gostaria que você fosse em vez. Eu gostaria que você fosse embora. Mas acho que isso é esperar por muito. Hum... Então vamo lá, Dona Louise. Ah, uma nada ideia. O bom desse Ralph é que a gente pode aproveitar os golpes pesadão, véi. Caraca, véi. Caraca, véi. Mas também quando pega a Super nele, suga uma... Peca de vida aí, véi. Caralho, mano. Eu não posso fazer isso! O tanto que ela me sugou ali só com o Super só. Caraca, véi. Tirou metade da minha vida, véi. Acho que foi a única forma deles equilibrarem o jogo também, né? Caraca, véi. Uhul. O outro é que você pode usar. Caraca, véi. Curta-se! Caraca, véi. Caraca, véi. É do ponto de espécie. Água, com certeza? É uma nova 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 nova. É uma nova nova nova, mas não pode ser um mau, mas eu não vou parar. Teste! Teste! Ganhar! 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 E aí, mandei a mulher pra lua, velho. Ela que não quer voltar pro espaço, cara. Tá aí, ó. Uma forma mais simples de fazer isso. E aí, ó. Você deveria parar para saborear esse é o último momento. Eu sou um bom exemplo do quão forte você pode ficar se você malhar muito. Fala estranha é essa, hein, Ujibacha? Só pra manter ele com um soquinho, velho. Cara, literalmente é... Não tem graça nenhuma, velho. O Ganho! O Armor Half é muito apelão, cara. E é isso, né? Deu 12 minutos de vídeo. É um videozinho rápido aí pra caramba, velho. Né? Ai, ai. Abriu o perfil dele, né? Imagino qual que seja a história desse Armor Half aí. Mas, enfim. Não, o modo automático Fechou aqui, cara Eu não entendo esse jogo aqui, cara Ele desliga O autosave, cara Não sei qual que é esse Não sei se é o emulador que tá com algum problema Ou é se é o jogo que desativa De vez em quando mesmo Mas enfim Vamos voltar aqui pro menu principal Agora Muito bem Então pessoal, o próximo personagem que eu irei jogar Será a fabulosa Mai Shiranui Havia prometido pra vocês jogar com a Mai Shiranui Lee Neville, Yuri Sakazaki E por aí vai, né Vou ver qual que vão ser os outros personagens que eu estarei escolhendo aí Já recebi pedidos para jogar com a Hock Howard Dizem que a história dele é interessante, né Bom, espero que seja mesmo Já que ele é o protagonista de Garou, Mark of the Wolves E futuramente Garou, City of the Wolves Mas eu estarei seguindo a minha programação aí Eu peço desculpa pelos dias que não teve vídeo De que é a F Maximum Impact, tá certo pessoal? Bem, então espero que todos tenham se divertido com esse vídeo aqui Do Armor Half Aproveita e dê um like no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho E compartilha com os amigos e fãs de The King of Fighters Beleza pessoal? Então, nos vemos até a próxima aí Falou! 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 Falou!